Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Lembrem de passar no canal de todo mundo e dar like no vídeo de todo mundo que vai estar na descrição de todos os vídeos Principalmente no meu No meu, óbvio né Mas é isso galera, a gente vai separar os carros e já voltamos Ok galera, começamos aqui e o Gorgos tá fazendo a contagem no app Ele e a gente colocou ele aqui no servidor pra fazer a contagem Então, nossa, o Pok é muito filho da mãe, cara Ele tá fora do bagulho, ele tá fora do bagulho Filho da mãe esse Pok Mas ok Vai, go, 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 go Vai, 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 vai Vai, sonou, 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 vamos, vamos Corre, pegar os itens no meio aqui galera Ok Não, não pegou nada, não peguei nada O Dima, boa Boa, o Dima é bom E comida também é bom Então vamos vazar já galera Lembrando que temos itens nos baús também, ok Não somente nas Lucky Blocks como também nos baús Por exemplo, eu sei que tem um baú aqui Então eu já vou vir aqui pregar esses itens aqui Ok, mas eu não vou ficar muito Meu Deus, quem já morreu, velho Nossa, os caras já tão abrindo Lucky Blocks e já tão morrendo Nossa Senhora, mas ok Vamos lá Eita, já ficou de noite, a galera tá sensacional Os caras tão, tão mitando no jogo Ok Uou, posso, mas a gente vê Dima já Papel Ah não, 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 não Morri Ok, morri Lembrando que a gente aumentou os gigabytes do servidor Então a gente, tomara que não der lag Se for lag é do meu PC Mas amanhã vai chegar um novo Então eu estou tranquila, ok Estou tranquila, vamos lá Ô Lux, para de roubar meus itens, cara Meu Deus, peguei o Dima já Peguei o Dima já Só que não tem Iron, então não dá pra pegar Dima Ok, vamos pegar aqui Batata Isso aqui Droga, eu fiquei presa Fiquei presa Acho que eu vou conseguir sair Boa, boa, consegui sair Tranquilo, tranquilo Eu vou, mano, eu vou sair daqui do spawn Porque tá muita gente aqui no spawn E acaba dando lag Que nem deu agora essa travada monstruosa Mas ok, pronto Deslagou Vamos sair aqui do spawn Porque no spawn tá Tá complicado Mas ok Meu Deus A galera tá morrendo o tempo todo, cara A galera tá morrendo o tempo todo Meu Deus Meu Deus Sai filho da mãe de lava, cara Ok Tá De boa Vamos pedir que isso não aconteceu E cara, os caras tão aqui no spawn ainda, velho Os caras tão aqui no spawn Será que eu tô É... Com sorte ou não Lembrando que só tem no like block Nas árvores Deixa eu sair aqui no spawn Que tá dando lag aqui no spawn Ok Lembrando que só tem no like block Nas árvores Então A gente tem que procurar árvores Lugares que tenham árvores Pra ir pra ali Provavelmente Eu não vou me dar bem Não vou me dar bem Mas Ok Vamos vir pra cá, cara Vamos vir pra cá Nossa, tá Tô bom Cara Eu acho que eu tô sem jogo Não, não tô sem Sem Som não Achei que eu tava sem som no jogo Ok Nossa, Dima Boa GG GG Pode Só madeira Só madeira Só madeira Boa Peguei maçã aqui E uma picareta de iron Já vai dar pra pegar Aquele bloco de Dima Que não lembra onde tá, velho Não Não pode Pegar Coisa sem ser madeira, galera Só madeira pode pegar Opa Vamos pegar aquele bloco de Dima Aquele bloquinho de Dima ali Já é nosso Já é GG E também vamos pegar esses blocos de 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 ouro Que estão aqui, né Ok Vamos pegar também esses Esses trecos Pra poder subir No diamante Vamos lá Ok Pegar esse bloco de ouro Aqui também Pegar esses blocos de fel Pra não deixar pra ninguém Vai que os caras Não tão foaram, né Aí a gente já fica Com os bagulhos pra gente Ok Vamos lá Subindo aqui Nos nossos diamantes Nosso queridinho diamante Tranquilo De boa Pegamos Pegamos o Dimas Pegamos o Dimas Ok Não pode quebrar bloco Pode Pode Só não pode Minerar Só não pode minerar Sim Sim, sim, sim Vocês estão vendo as regras aí Só morre quando morre pra player, galera Ok Oh, tem um Dima ali Tem um Dima ali Espalharam mais um Dima ali, cara Acho que vou lá roubar, velho Acho que vou lá roubar Porque o cara provavelmente não tem Espalhar Uh, tem sim O Jumbo O Jumbo já tá Fuero, cara Mas a gente já tá full Dima Praticamente É tão full Dima Então é de boa Vamos lá Ok Pegamos o Flash aqui O Flash vai ser muito bom Uh, beleza Ah não, filho da mãe Opa, nem veio aquela lava Que normalmente tem assim Não veio dessa vez Mas ok Tranquilo A gente tá até que bem A gente tá até que bem Vamos tranquilamente Isso aqui Tranquilamente Tranquilo Eita, eita, eita Eita Tem um Creeper aqui Já vamos fugir do Creeper Tipo, não pode pegar Seis blocos de ferro Aqui do Spawn, tá ligado, galera Não pode O Bross aqui Já tá com Com Treco de Dima, velho Esse Bross tá bom mesmo, hein Tá bom mesmo, hein, Bross Mas ok A gente vai ganhar Porque a gente é mítico Míticos Míticos Ok, ai meu Deus Eu toquei meu bagulho fora Meu arco Boa, peguei aqui Tá, vamos pegar já Esse Lucky Block aqui Lucky Villager Nós não precisamos Lembrando que não vale Lembrando Não vale Vale Lucky Item Nem Capiroto Ok, vamos lá Eita O que a gente pegou aqui? Opa É um É um É um Caraca, eu vim pra fora do mundo, velho Ok Ok Ah, já veio batata Eu achei que ia dar sorte Mas só veio batata Ok Vamos lá Eita, já Fugi aqui Sai Sai Filho da mãe Filho da mãe, cara Eu to com muita má sorte Nisso daqui To com muita má sorte Mas ok A gente já ta com itens bons até Já tamo com 26 diamantes Já tamo muito GG Já tamo com tipo Um full dima Só que agora precisamos do que? De poções E maçã dourada Mano, se a gente conseguir Poção e maçã dourada E também um bagulho pra encantar Seria tipo Muito bom Filho da mãe Droga, eu morri de novo Por esse treco, cara Morri de novo Ok Não Não Eu falei no chat O Pock é uma mula mesmo, né? Eu tava falando no chat Que não vale E ele pergunta Meu Deus Mas ok Eita, eita, eita Eita Vamos vir pra cá De boa, de boa Ei Gente, vocês nem sabem Fih Ah, eu quero nem saber também Sai, aranha Ô desgraventa Sai Sai, você Sai, seus mob Seus mob, lixo Cara, tá de noite, velho Bota de dia Time set zero Ok De noite é muito ruim Você é louco Vamos lá Olha a poção É Lucky Potion Droga, não pode usar Uh, uh Sai, bicho Sai, bicho Sai, bicho Ok 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 Já pegamos uma espadinha de gima aqui Já vai ajudar pra caramba Tá, beleza, galera Beleza, beleza Vamos lá, galera Precisamos É... Pegar Uma maçã Maçã E também É... Poção, né? Precisamos de poção Uh, uh Por favor, não me mata Por favor, não me mata Filha da mãe Filha da mãe Mas ok Vamos lá A galera tá morrendo De todos os jeitos possíveis Mas a gente também tá, né? Então não vamos falar deles, né? Mas ok Opa, tem... Pô, tem ouro aqui no chão? Tem ourinho aqui no chão? Ouro vai ser muito bom, cara Se a gente pegar maçã Vai ser... Meu Deus Eu sempre veio com esse treco, velho E agora eu perdi Dois blocos de iron Mas ok A gente já tem muito iron Então não precisa Quer dizer, muito não Mas a gente tem tanto de iron Que não precisa tanto de iron assim Meu Deus Fizeram uma explosão aqui no servidor Tá, de boa Ô Calma, parceiros Você tá louco? Você tá louco? Meu Deus Primeiro episódio não pode se matar não, galera Que susto O bro já vai me matando aqui, velho Bloco de ferro eu não preciso Bloco de ferro eu não preciso Temos aqui também cenoura Mano, eu vou sair desse lugar aqui Que a galera vai começar a atletar Eita O que que não tá virando? Eita, meu Deus Pornou um monte de ovelha aqui, velho Pornou um monte de ovelha aqui Mas ok É uma esponja Tranquilo Uma esponjinha Ô, ele tem mais um bloco de dima, cara Acho que seja de quem for Acho que eu vou lá roubar Sai, Bob Sai, Bob Eu vou lá roubar aquele bloquinho de dima, galera Não me importo De quem é Não me importo Uh, esse daqui é muito bom Muito bom isso daqui pra gente Ok, vamos tentar subir aqui Como que eu posso subir? Ah, eu vou subir com terra mesmo Subir com terra mesmo Ok, vamos lá Ô, Bob tá vindo aqui Pô, aqui ele tá explodindo o lixinho Que ele é, né Já tá explodindo o bagulho inteiro Uh, poção de vizinha noturna Vou tomar uma poção de vizinha noturna Que eu não vou usar depois Boa Pronto, agora a lua virou o sol Ai, que lindo Que ficou essa frase, né, velho Mas ok Caraca, galera Já tomou full dima no primeiro episódio, velho Full dima não Dá pra fazer três full dima nisso aqui já Ué, esse aqui é Lucky, né Lucky não pode Lucky não pode Ok Ah, esse aqui não vai ser tão Ai, eu achei que era alguém full dima, velho Já tomei um susto Mas o bros tá full dima, cara O bros tá full dima já Eu só não vou ficar full dima agora Pra eles não perceberem a minha estratégia Minha estratégia eles não podem descobrir qual é não Mano, eu preciso só agora de De Poção Que podia ter vindo nessa daqui, né Podia ter vindo nessa daqui, poçãozinha Eu preciso de poção E de maçã, cara Se eu conseguir poção e maçã Ah, eu vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui porque Opa Só pra dar uma proteçãozinha, né Só pra não falar que a gente tá lixo Ok, vamos lá Picareta de dima, boa Ok Não vou deixar a picareta de ferro pra trás, não Não vou deixar porque Os caras podem pegar E vão dar uma adiantada no tempo deles Filhos da mãe, filhos da mãe, filhos da mãe Filhos da mãe Pronto Acho que eu vou morrer Acho que eu vou morrer de qualquer jeito, né Morri Ok Mas, cara, estamos bem pra caramba Estamos bem pra caramba Primeiro episódio a gente já tá GG, cara Já estamos GG Uh, quem que é aqui? Ah, o total O total tá lixo O total tá lixo Não tá com item, não Ah, mas às vezes ele tá com os itens no meu itário, né E não tá mostrando Pode ser isso também Mas ok Vamos lá Vamos pegar Meu Deus Eu odeio quando fica de noite, cara Odeio quando fica de noite Já acabou minha poção Ok Isso aqui é Lucky Arco Ai, meu Deus do céu Ok Não morremos Não morremos Já é um passo Tá, aqui tem baú Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo pegando esses baús, galera Porque não tem maçã mesmo Então Desses baús de lado Cara, se a gente conseguir maçã Vai ser tão GG, galera Mas tão GG Que eu não quero nem ver Meu Deus Colocaram de noite de novo, galera Tá osso, hein? Tá osso, hein, gente? Tá, vou pegar esse bloco aqui Vamos pegar esse bloco aqui também Ok Vamos lá Vamos pegar esses Lucky Blocks aqui Hum Peguei Ah, não veio nada, velho Galera Eu preciso de mais coisa Preciso de mais coisa Você não ferrou? Tá lembrando Tá lembrando Foque em Jumbo Sim Sim, porque o Jumbo ganhou na última, galera Então a gente tem que focar ele agora Mentira Óbvio que a gente não vai focar Porque é sacanagem, né? Só a brincadeira Mas... Opa, mais um bloquinho de Dima GG Boa Boa, galera Tô bom pra caramba, velho Tô bom pra... Mano, a gente tem uma maçã, galera Uma maçã Pena que não pode capiroto Que eu já conseguia fazer isso daqui Tanto Dima e ouro que eu tenho Já posso fazer uma cidade de diamante se eu quiser Exagera, né, bebê? Oh, lobinho, cara Isso vai ajudar pra caramba Mano, os meus lobos vão ajudar muito, galera Mano, lobo ajuda pra caramba Ai, desculpa Desculpa, cachorrinho O Pock já terminou o vídeo dele, cara Já terminou o vídeo dele Sim, eu já... Deixa eu só pegar os meus cachorrinhos Caraca, eu já tô com um monte de cachorro, velho Vai ser GG Deixa eu só pegar os últimos knockboxes Que eu tô ansioso pra pegar esses knockboxes Calma Ok Tá Ok Oh, quem que tá aqui? Sai daqui, jumbo Vem pra cá, cachorros Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreva no canal Que é muito importante E é... Meu Deus E é isso aí Se inscreva no canal De todo mundo que vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês e Falou De todo mundo que vai estar na descrição